Nós esperávamos a vitória aqui contra o Corinthians. Nós trabalhamos para isso, com essa ideia, mas sabíamos que íamos pegar uma equipe muito organizada, com uma proposta de jogo muito bem definida. Uma equipe que tomou oito gols, me fugiu agora o número de muitos jogos, uma média de 0,4. Defesa muito sólida, em alguns momentos até marcando com seis na última linha. E uma proposta de transição rápida, defesa, ataque. Tentamos criar superioridade numérica atrás dos volantes. Primeiro tempo foi difícil, não conseguimos tanto, mas foi um jogo nivelado. Até o momento que sofremos o gol, que aí nos coloca a ter que realmente tomar as rédeas do jogo. Estamos jogando em casa, queremos ganhar a partida. Fizemos algumas alterações no intuito de melhorar o aproveitamento na última linha, onde eles são muito fortes. Acabou que nós tivemos chances, em momentos importantes do jogo, onde poderia ser o empate. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol. E, em um contra-ataque, em uma bola muito rápida, eles mataram o jogo. É uma grande equipe, vivem um momento importante. Ficamos chateados por a presença maciça do nosso torcedor, queríamos dar uma resposta melhor em casa. Mas temos que nos erguer o mais rápido possível, porque o campeonato ainda requer pontos para a gente chegar em uma posição melhor. E vamos lutar para isso. Na verdade, nós temos que fazer essa avaliação até de uma forma interna, com o presidente, com a diretoria. Nós temos um eleco grande hoje, que nós estamos tentando explorar aqueles que estão melhores no momento. Estamos aí variando, tentando oportunizar aqueles ainda que não tiveram a chance. Não contamos com aqueles que já estão jogando há muito tempo, mas precisamos de uma resposta. Nós precisamos de algo diferente para que a gente continue pontuando, para que a gente cresça na competição. E achar esse equilíbrio contra uma equipe como o Corinthians, que está muito bem montada, muito bem treinada, está confiante no jogo, sabe sofrer e sabe sair no momento certo. E eu ainda acho que nós fizemos uma partida boa. Fizemos uma partida boa. Mas é avaliar internamente, conversar e tentar. Vamos ver, não vamos agora criar nenhum tipo de expectativa, que o objetivo não é esse, é continuar trabalhando forte para que a gente possa reencontrar as vitórias, principalmente em casa. o mais rápido possível. Obrigado.